Oi, turma! Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos cantar novamente, cantar alegremente a sua emoção Todas crianças já sabem que todas elas sabem do nosso patrão É desse delicidade inteira feliz da sua emoção Tô feliz, por isso tô aqui Também quero viajar nesse balão O balão mágico é da minha época Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Bora, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no Loco! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Loco São Paulino, mano Eu, Sene, vai Sene Eu, Sene, Juvenal, Burro Leco Bora agora pra mais um vídeo aqui no canal do Loco, mano Deixe seu gostosinho, taca o dedão no like Deixe seu comentário aí, tá certo? Que é importante o crescimento do canal Bola pra frente, mano Bora levantar a cabeça que o São Paulo tem muito jogo ainda esse ano E que... Hoje, ontem ainda ficamos putos Choramos de raiva Vou falar também sobre o Lucas Lucas, alguns jogadores que sentem aí É doideira Algum... Galera, já que eu vou falar sobre o Caleri O Rafael Ele já chega a ser doideira De alguns torcedores aí, tá certo? Se inscreve, então Ativa o sininho Tá com o dedão no like Deve deixar o link do primeiro comentário fixado aí Da Bete Nacional Pra você tá fazendo a sua fezinha Na Bete Nacional Tá certo? Pera aí Opa Pera aí Aí Ah Aqui, pera aí Ó, pera aí É, cadeirão da hora, né? Pera aí 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 Ó Aí 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 Caralho Bora, turma, então Bora lá Não, ficou bom, não Não, ainda não ficou bom, não, mano Pera aí Aí Ah, ficou bom ainda, não Ficou bom, não, cara Bora lá, então, turma Bora pra mais um vídeo aqui Vou deixar o link da Bete Nacional No primeiro comentário fixado Você tá fazendo seu cadastrinho Lá na Bete Nacional Tá certo, mano Código do Louco São Paulino Só você apertar o link No primeiro comentário Fixado Código do Louco São Paulino Tá certo, mano Deixa o seu comentário aí Cadastrou ali Vai começar a rodada 22 21 ou 22? Rodada 22 Do Brasileirão, mano Tá certo? Taca o dedão no like Pera aí, pera aí, pera aí O negócio aqui Na guarda cadeira aqui Bora lá, então Pra mais um vídeo aqui no Louco Tá certo, mano? Então, ó, comentário aí Primeiro comentário fixado Vou deixar o link da Bete Nacional Pra você tá fazendo Seu cadastro Na Bete Nacional Tá certo, turma? Ó, mano Tô vendo Mano, bola pra frente O Lucas ontem O Lucas é um cara que Sente mesmo a derrota Às vezes a gente fica muito bravo Eu já fiquei muito bravo Por alguns jogadores Eu acho que até a minoria Não tá nem aí Quando o time perde, cara E a gente Eu fui dormir 6 horas da manhã 6 e pouco da manhã A gente tinha A turma enchendo meu saco O povo me ligando Enchendo o saco Fui dormir às 6 e pouco da manhã Acabou Pelo amor de Que representa realmente a torcida O torcedor É um torcedor que joga Com o time Dentro de campo E eu tenho certeza Que o Lucas vai Fazer de tudo Pro São Paulo Ser campeão na Copa do Brasil São Paulo vai ter que jogar Muita bola aí Ramos Rodrigues Também pediu desculpa O Caleri também Nas suas redes sociais Pediu desculpa aí E o Ramos Rodrigues Não tinha perdido Nenhum pênalti na carreira E o Ramos Rodrigues Se ele acerta o pênalti O pênalti seria anulado, mano O pé de apoio dele Tocou primeiro na bola Por isso que ele errou O pé de apoio dele Tocou na bola E a bola foi por cima Se o Ramos Rodrigues Acerta o pênalti Muito provavelmente Certeza absoluta Que o pênalti seria anulado Porque ia dar dois toques Na bola Tá certo, mano? Lucas, bola pra frente, cara Bola pra frente Se Deus quiser Você vai ficar mais um ano No São Paulo Se Deus quiser A gente vai ser campeão Nessa Copa do Brasil Que você arrebentando na final Ramos Rodrigues Arrebentando na final Caleri jogando muito na final Se Deus quiser Esses caras aí Que ontem, infelizmente O Caleri e o Rafael também O Rafael Já que eu vou falar do Rafael O Caleri ontem não foi bem Tudo, mas Caleri Ser o melhor atacante de São Paulo Se Deus quiser Que você possa fazer O gol do título Da Copa do Brasil Já pensou? Pensou o Ramos Rodrigues? Arrebentando, cara Vamos lá Bola pra frente Vida que segue Tá certo, cara? Aí muita gente Vai ter torcedor enchendo o saco Muita gente pedindo A saída do Caleri Do time Que o Caleri devia ir pra reserva Que o Caleri não devia ter jogado ontem Por causa do problema particular Que ele tá passando Muita gente cornetando o Rafael Achando que o Dorival Devia ter tirado o Rafael Pra botar o Jandrei Pra disputa de pena Mano, lá na Europa Isso é normal Aqui no Brasil Eu acho que não dá certo, cara Jogador brasileiro É meio mimado Psicológico Jogador brasileiro É meio Um cara Não tem muito psicológico Bom Cara, se o Dorival Tira o Rafael Da disputa de pênalti E bota o Jandrei Pra fazer a disputa de pênalti Era perigoso O Dorival Perder o Rafael Pro restante da temporada O cara O cara O psicológico Cara O Rafael Pensava Pô, o cara não acredita Em mim O cara não acredita Que eu possa catar os pênaltis Na Europa Acontece isso Na Copa do Mundo Uma vez O treinador da Holanda Luiz Vangal Tirou o treino O goleiro deles Titular Pra botar um outro goleiro Melhor catador de pênalti Só que ele era reserva Pra disputa de pênalti Tá certo? No Chelsea A vez fez isso O goleiro não aceitou sair Lá na Europa É normal Aqui no Brasil Acho que não dá certo Já pensou, cara? E aí o São Paulo Imagina a polêmica, irmão O Dorival Ter tirado o Rafael Botar o Jandrei Pra catar o pênalti E aí Tem uma disputa de pênalti Durante o jogo Vai tirar o goleiro Pra botar Mas eu acho que aqui no Brasil Não daria certo Era perigoso Perder a temporada O Rafael Do psicológico dele, cara Nossa senhora Ia ser uma polêmica Dos caramba Já viu aqui o jeito que é, né? Tá louco O Rafael É se aprimorar, Rafael É treinar muito Pênalti, Rafael Pega aí, cara Pega aí Você, o Caleri Aí, ó Pega os atacantes Do São Paulo, mano Depois que acabar o treino E vai treinar pênalti, cara Treina aí 50 cobranças Cada um bate Por cima de você aí Pra você treinar pênalti Entendeu? O Rafael Nas últimas 16 pênaltis Contra o São Paulo Ele catou dois só, cara Você é um bom goleiro O São Paulo Tá muito na final da Copa Brasil Por causa de você Eu acho que você até Catou pênalti Naquela disputa de pênalti Contra o Esporte Mas ontem ele errou Todos os cantos É só treinar, cara Treinar É... Vai conversar com o Zete O Zete tá aí Pra te ajudar Aí o Zete Conversa com outro goleiro aí É... Ver vídeo de outros goleiros Tudo Porque... É só se aprimorar Se qualquer coisa Se precisar ver vídeo do Cássio Cássio O Cássio tá pênalti pra caralho Né? Mas agora tirar o Rafael do time Não, o Rafael é o melhor goleiro Que o São Paulo tem Como o Caleri É o melhor atacante Que o São Paulo tem, cara O Caleri é o melhor atacante Que o São Paulo tem Tirar ele do time Chega a ser doideira, cara Não dá O Caleri vai dar a volta por cima Ele tá passando um momento difícil Particular dele Vai ter que ficar no time, cara O São Paulo não tem um atacante melhor Que o Caleri no elenco Eu acho o melhor jogador da temporada É o Caleri Do São Paulo No ano passado já foi o Caleri E esse ano ainda acho ele o melhor Tem agora o Lucas Só que o Lucas chegou agora O Caleri ajuda muito o São Paulo, cara Ontem, infelizmente Ele errou aquele gol cara a cara Bateu muito bem o pênalti Certo? Mas agora tirar ele do time Eu acho doideira O Caleri é o titular absoluto Ele é o melhor atacante que a gente tem, cara Ele é o melhor atacante que o São Paulo tem Tem que ficar no time Bora levantar a cabeça Que vai dar tudo certo Certo, mano? Rami Rodrigo também pediu desculpa Falou que assumiu a bronca Assumiu o erro Ele nunca tinha errado um pênalti E ele jogou bem ontem, velho E o São Paulo adiou o jogo contra o Curitiba, né? São Paulo e Curitiba Que ia ser domingo Foi adiado Foi adiado porque vai ter Corinthians e Palmeiras O Ministério Público Não consegue dar segurança Para os dois jogos A falência do Estado Então resolveram só agora O jogo ia estar marcado O maior tempão Só agora que eles foram ver isso Aí adiaram o jogo São Paulo e Curitiba, né? Então o São Paulo só joga contra o Inter Eu acho que vai ter parada A data FIFA É muito bom, mano É bom para recuperar o elenco Recuperar os jogadores Que estão lesionados Descansar o time E nessa hora agora Que o São Paulo ia ter que ganhar Do Curitiba De qualquer jeito Ia jogar sob pressão Vindo a eliminação Dar uma baixada de bola Até na gente No torcedor Tudo A gente acalma um pouco Para o São Paulo Focar bem na Copa do Brasil Na final da Copa do Brasil Contra o Flamengo Tá certo? Por falar em Copa do Brasil Contra o Flamengo Saiu o preço dos ingressos É um absurdo Nossa senhora É um absurdo, cara Para o São Paulino Assistir o jogo É R$700, cara Para o São Paulino Assistir o jogo No Maracanã É R$700, ingresso cheio Mas quem é sócio torcedor Tudo Eu acho que é mais barato Tá certo, mano? E para o Flamengo Lá no Maracanã O ingresso chega de R$400 Até R$4.500, cara Infelizmente hoje Se você não for sócio torcedor Cara Você não consegue assistir O seu time no estádio Em arena, não Não é só de São Paulo Não é só do Flamengo Que é caro assim, não, mano Os ingressos do Corinthians É caro Do Palmeiras É caro O do São Paulo Ainda é o ingresso mais barato O São Paulo Tem um setor popular Lá de R$20, R$30 Que cabe 20 mil pessoas Lá na arquibancada Do Morubi Que é muito legal Tá certo? Mas até os jogos de volta Os jogos da Da segunda Jogos de volta Da Copa do Brasil Tem camarote no São Paulo Que vai estar vendendo aí A R$1.500 Muito na mão de cambista Tá certo? O pessoal já está falando já, cara E hoje em dia Você tem que virar sócio torcedor Turma Futebol É um empreendimento É um negócio caro Gera muito dinheiro E os times fazem isso Para arrecadar dinheiro O Flamengo está aí Para arrecadar dinheiro A renda é milionária Tem uma parte lá No Maracanã Mais lá Que é R$4.500 O São Paulino Para ir para o Rio de Janeiro Assistir o jogo Ele vai gastar No mínimo R$2.000 Por exemplo Se eu quiser ir para o Rio de Janeiro Assistir o jogo R$700 de ingresso Van Ou ônibus Bebida Comida Hospedagem Às vezes o cara Quer ir no sábado Porque o jogo é no domingo Quer ficar lá no sábado Se o cara não tiver um amigo Lá no hotelzinho Vai gastar no mínimo R$2.000 R$2.500 Mais um ingresso R$700 Mas eu vi também lá O Tricolor de Mochila O site O perfil bacana Para a cara de São Paulino Que ele vai em todos Acompanha em todos os jogos Do São Paulo Em estádio Ele falou que ele vai ser Mais barato Que isso aí é Ingresso cheio de bilheteria Valor cheio de bilheteria Normalmente Então quem é só O torcedor também Vai pagar mais barato Por exemplo R$700 De São Paulo R$6.350 Tá certo mano Então é isso Então saiu os ingressos É um absurdo né mano Saiu realmente o povão O povo mais humilde Não assiste mais futebol Muito difícil assistir futebol mesmo Principalmente Esses jogos mais importantes Principalmente Jogos mais importantes Até acho Que o Que a torcida de São Paulo Ela é a mais democrática É onde tem o ingresso Mais barato Em São Paulo O ingresso mais barato Pra assistir jogo É no Morubi Não é As arenas é tudo caro Por exemplo É muito difícil Eu converso com outros palmeirense O palmeirense hoje Pra assistir jogo É só se for sócio Avante essas coisas Se não for sócio do Palmeiras É muito difícil assistir jogo Na arena Eu acho que é a mesma coisa Do Corinthians Tá certo mano Então é isso Então vamos ver aí Como é que vai ser Aí vai sair as vendas Segunda-feira A partir de segunda-feira Lá no site do Flamengo Vai estar vendendo Eu acho que Vai chegar em torno De 5 a 6 A 6 mil São Paulinho Pra ir no Maracanã Assistir o jogo Tá certo mano Mas então O ingresso Cheio Pra São Paulinho Assistir É 700 reais Tá certo mano O que mais Eu ia falar O que mais Eu ia falar Então chega a ser doideira Galera Pedir Caleri Fora do time Rafael fora do time Não dá certo Se o Dorival Tira o Rafael ontem Pra botar o Jandrei Pra disputa de pênalti Ele perde o Rafael Pro restante da temporada O jogador Ia ficar abalado O cara ia pensar Porra O treinador Não confia em mim Aqui no Brasil Não dá certo O jogador brasileiro É mimado Na Europa É diferente Na Europa Eles costumam fazer isso Mas aqui infelizmente Não dá certo E o Caleri Ontem não estava Uma boa noite Mas se Deus quiser O jogo do Caleri Vai ser Se Deus quiser Dia 24 No Murubi Contra o Flamengo Que o Caleri Se Deus quiser Fazer o gol Da classificação O gol do título Ramiro Rodrigues Também Dando a melhora Muita gente Todo mundo está falando Do pênalti que ele perdeu Mas o Ramiro Rodrigues Eu acho que foi o melhor jogo dele Pelo São Paulo Foi ontem Se movimentou Tocou a bola Ele bateu Escantei Por arboleda Fazer o gol E o Lucas Lucas Bola pra frente Cara Que você joga muito Você me representa Representa Todo São Paulino Pela sua dedicação Pela sua emoção Que você teve ontem Sentiu a derrota Jogadores de São Paulo Hoje estão sentindo a derrota Muitas vezes A gente reclamar Porque eles não sentiam A derrota Hoje eles sentem Tá certo mano Hoje é aniversário Do Corinthians Parabéns Corintianada Muita história Tradição 113 anos De muita história Tá rolando um amistoso Corinthians Lende Contra o Real Madrid Lende O maior rival Do São Paulo Pra mim Aniversário do Corinthians Hoje De 113 anos Eu Daqui um mês É o meu Eu faço dia 1º de outubro O Corinthians Dia 1º de outubro Já pensou Se eu tivesse nascido No mesmo dia Do aniversário Do Corinthians Cara Puta que pariu Tem um amigo meu Que faz aniversário Corintiano Renatão Um abraço Renatão Tamo junto Também Aniversário dele hoje Parabéns do Corinthians De muita história Tradição Isso como Marcelinho Carioca Edilson Rivelino Neto Cássio Rincon Grande Rincon Né Muitos Muitos histórios O time do Corinthians Vários São Paulo e Corinthians Vários embates Histórios São Paulo e Corinthians Teve o último agora Né mano Vários Corinthians campeão brasileiro De noventa Noventa e oito Noventa e nove Mundial de dois mil e um De dois mil De dois mil e dois Libertadores de dois mil e dois Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista Cento e treze anos De muita história Tá certo mano Por falar em Corinthians Teve uma vez que eu tava aqui em casa Tava jogando o jogo de São Paulo E um amigo meu tava aqui Eu falei Ô Batista Vou ali pegar um camarada meu O cara me vem Rapaz Beleza O São Paulo tinha perdido o jogo Acabou o jogo Eu chapado Rapaz Chapado Aí o amigo meu Me traz um outro cara aí Chegou eu mesmo O outro cara Era corintiano Já chegou Nessa época rapaz Eu era muito clubista Já não gostava Acabou que eu vim com a camiseta De outro time aqui em casa Não Eu era assim Hoje não sou mais Era uma moleque Eu devia ter uns vinte e tantos anos Devia ter uns vinte e três Vinte e quatro anos Nossa E o São Paulo ganhava tudo cara Quando o São Paulo perdia Eu ficava louco Aí acabou Veio o cara com a camiseta do Corinthians Aqui O São Paulo tinha perdido Tinha sido eliminado da Libertadores Algum jogo de mata-mata Acho que foi aquele Fluminense Que o Washington fez o gol O cara veio aqui Corintiano Chapado Já pegou Ele entrou Antes ele me comentar Ele já pediu a cerveja Tem uma cerveja aí São Paulo Antes de me comentar Eu fui Dei a cerveja pra ele Tava meio gelada Meio quente Ele já encravou Pô Tava um pouco quente Ah cagar Eu já falei Irmão do céu Aí eu falei Vamos fazer Aí tava eu Mais uns três E ele Vamos fazer o rateio Pra comprar mais cerveja O cara não tinha dinheiro Eu falei Eu quieto Do nada Quando ele perguntou pra mim Quanto tinha sido o jogo De São Paulo Eu falei Ah irmão Aí você já tá me tirando Aí começou a dar risada Tudo Eu falei pra mim Meu irmão Pode levar ele embora Leva ele embora Leva ele embora Que tá me tirando Muito aqui dentro de casa Aqui em casa Ninguém vai me tirar não Falei pra ele Aqui em casa não Tá louco São Paulo perdeu O cara bem duro Tomando a cerveja nossa Reclamando que a cerveja tá quente E rindo da minha cara Que São Paulo foi eliminado Ah Corintiano Eu vou falar pra você Caboclo Falei pra ele Pô Você vai trazer o cara aqui Vé Porra Porra Pelo amor de Deus Depois ele pediu desculpa Porra Ah Mas tá me tirando Cara Ah Caralho Pelo amor de Deus Tem uma vez que eu mandei Um amigo meu embora Daqui São Paulo e Corinthians Rapaz São Paulo ganhando de 2 a 1 Aí o Corinthians pegou E começou a comemorar Muito Comemorava o meu irmão Dá uma segurada aí Senão você vai sair daqui de casa Tá certo Isso faz tempo Isso era São Paulo ganhava tudo Valeu turma Tamo junto Um abraço É nóis Valeu